Olá, meus queridos amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Bem-vindos aos 50 bilhões de fatos sobre L'Otel Spook. Este é, sem dúvida nenhuma, o vídeo mais esperado por vocês. Eu tenho certeza. Todo mundo aqui quer saber a história do Spook. Spook, conta, 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 quero saber, quero saber. Diferente dos outros vídeos, de vídeos de canais que trazem aí, sei lá, histórias, contos e tudo mais, tudo que eu estou falando para vocês são minhas experiências absolutamente reais. Por quê? Eu acho que é importante a gente compartilhar histórias, vivências, no sentido de porque todo mundo aqui do meu canal, são quase 300 mil inscritos, 280 e poucos mil inscritos, passam por problemas espirituais desde a sua infância, seja na adolescência ou um pouco mais tarde. Então, assim, eu não analiso histórias das pessoas, mas eu acho interessante dizer para vocês como, em 1975, que foi quando eu nasci, em 1980, 90, em 2000, como eu aprendi a lidar com a espiritualidade, a enfrentar meus medos, a desenvolver mecanismos de proteção, a vivência que eu tive para que vocês entendam o que acontece na vida de vocês e vocês consigam realmente enfrentar os seus medos de uma maneira mais saudável, tá? Que eu recebo de e-mail de moleque de 11, 12 anos, desesperado, querendo meu WhatsApp, querendo não sei o quê, eu não tenho WhatsApp, não vou passar informações desse tipo, o único contato é pelo e-mail, tá? Então, toda a solicitação de ajuda que vocês precisam e tudo mais tem que ser pelo e-mail limpezadecasas.gmail.com, que é por onde nós centralizamos os atendimentos, tá? Então, eu acho deveras importante vocês prestarem atenção nesses vídeos, porque são histórias reais que aconteceram comigo. Eu fiz uma jura aqui dizendo que eu não vou mentir, não vou iludir, não vou enganar ninguém. Desde a origem do meu canal até hoje, tudo isso que vocês estão vendo é verdade. Não tenho por que mentir, não tenho por que enganar. Ah, tá bom, disse pouco, fala logo, fala logo, vai. Tá bom, vamos lá. Eu me recordo que no último capítulo, eu contei pra vocês um acidente que aconteceu numa das minhas viagens, acho que foi a primeira viagem que eu fui pro litoral, e gerou uma repercussão muito complicada de pessoas que visitaram praias no litoral aqui de São Paulo, ou seja, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilha Bela, praias Maresias, Bertioga, bom, esse litoral de São Paulo. E que eu adoeci, fiquei doente, tive um problema sério de saúde, mediante um acidente que eu tive na praia, nadando e tudo mais, acabei bebendo água do mar, mas algo aconteceu. Então eu fui meio que vítima de um ataque espiritual, entre aspas. Por quê? Como eu contei, e espero que vocês tenham visto, tinha uma menina que era uma menina que tinha dons que todos nós questionávamos naquela época, e questionávamos por quê? Porque nós tínhamos muito mais medo do que realmente gostaríamos de acreditar naquilo. Então é muito mais fácil você atacar por medo do que você abaixar a cabeça dizendo pelo amor dos meus filhinhos, não é mesmo? E foi isso que aconteceu. A menina começou a falar, contar o que estava acontecendo, que tinham três espíritos lá dentro, sendo que dois eram obsessores e que um queria usar o meu corpo pra voltar pra São Paulo e tudo mais. e eu fiquei de cama, eu tive febre, eu tive 40 graus de febre, tremedeira, eu passei muito mal. E o pai da menina que estava lá, da casa, que estava acompanhando a gente, chegou e falou, eu vou levar o Rodrigo de volta pra São Paulo, cansei dessa brincadeira, ele vai pro hospital, cara. E me levou no dia seguinte, eu tremia, tremia, tremia de febre. Cheguei em casa, meu pai e minha mãe preocupados, e me levaram remédios, me trouxeram remédios e tudo mais, e eu dei o telefone da mãe daquela menina famosa do meu canal, que desmaiou na sala, e pedi pra que ela fosse. Ela foi em casa e ela benzeu a casa com um monte de erva, e meu pai olhando aquilo, falando o que é isso que ela está fazendo. E a mulher não queria saber, se enfiou no meio de terreno, foi no mato, catou um monte de erva, queimou as ervas, e saiu por ali, cada cômodo retirando. E ela falava, tem coisa aqui, tem criatura aqui, tem coisa não sei o que. E eu estava deitado na cama, delirando de febre. Passado alguns dias, eu melhorei, tomando remédio, eu não precisei ir para o hospital, a minha garganta inflamou, eu tive um sério problema de resistência. O tio Spook sempre foi, sempre teve problemas na garganta, sempre tive doenças atreladas ao meu aparelho respiratório. É óbvio, moramos em São Paulo, não é mesmo? O que é que respira bem nessa cidade? Bom, passado esse tempo, eu lembro que eu levantei da minha cama, sei lá, eram umas duas horas da manhã, e fui até uma cozinha, a minha cozinha, da cozinha da minha casa, para fazer um sanduíche, um lanche à noite. Acordei com fome numa dessas noites, falei, poxa, não sei porquê, vou fazer um lanche. Para quem não lembra do primeiro episódio dessa playlist, sabe muito bem como era a minha casa. Então, eram dois quartos, o quarto do meu pai e da minha mãe na frente, né, e o quarto onde eu dormia com o meu irmão, do outro lado, um corredor, alguns quartos em volta, a sala embaixo, uma sala de jantar e a cozinha. Muito bem, entrei na cozinha, né, passei pelo corredor, entrei na cozinha, fiz o meu sanduíche de queijo, sai da cozinha. Quando sai da cozinha, eu escutei sem brincadeira. Olha, isso aqui. Na janela que divide a sala de jantar com a garagem, tá? Aquelas casas antigas onde os carros paravam e tinha um muro, uma janela que tinha acesso à sala. Eu olhei, no sentido de, ué, quem é que está batendo no vidro da janela? A sala de jantar, essa sala, era uma sala que ninguém frequentava, ninguém entrava naquela sala. Meu pai insistia da gente poder fazer um almoço de domingo naquela sala, mas ninguém, ninguém sentia muito bem lá, porque não era um lugar que tinha uma energia tão convidativa, era uma energia muito formal. Então a gente ficava mais na cozinha, a cozinha era um negócio mais informal. Mas na hora que eu vi, a cortina que ficava cobrindo a janela estava aberta, coisa que nunca ficava, e eu vi na garagem a sombra de um menino me dando um tchau. Era como se fosse um vulto. A minha sensação foi a mais incrível. Eu lembro que, igual no desenho do pica-pau, eu senti uma mancha amarela subindo pela minha coluna, bateu na nuca e me arrepiou inteiro, parecia que eu tinha um moicano. E eu saí correndo para o meu quarto, mas desesperado, me tranquei lá e fiquei catatônico. Eu falei não. Eu jurava que aquilo tinha parado. Eu jurava que aquilo não ia mais acontecer, porque eu já não estava mais vendo essas coisas. Eu sabia que eu ia me tornar uma pessoa normal a partir daqueles dias, depois que a mulher benzeu a casa, mais ainda. Mas não. E aquilo me deixou muito preocupado. Eu falei, o que aquela senhora fez? Quem era aquela criança que estava dando tchau para mim? Eu falei, não é possível. Eu não saí do quarto até o amanhecer. Sem brincadeira, dois dias depois, eu quieto, não contei nada para ninguém. E eu estava em casa, acordei, duas horas da manhã. Falei, não, de novo não. Vou para a cozinha fazer o meu lanche. Eu olho, procuro no corredor. Nada. Vou bem devagar. Isso aconteceu de verdade, gente. Não é brincadeira. Vou bem devagar. Eu olho. Olhei para a sala, tudo fechado. Falei, bom, fui até a cozinha, fiz o meu lanche. Voltei, nada. Na hora que eu estou passando para o corredor dos quartos, eu escuto um choro de uma mulher. Mas eu fiquei uns 20 minutos parado e eu escutava o choro de uma mulher. Não era minha mãe, não era meu pai, não era cachorro, não era periquito e papagaio, não era ninguém. Era um choro de uma mulher. Mas eu estava escutando nitidamente. A casa que eu morava era uma casa tão sólida, as paredes tão sólidas, que não dava para escutar nada dos vizinhos. Você não escutava televisão de vizinhos, você não escutava nada. Que nem são os apartamentos. Hoje em dia que o vizinho solta um pum, você fala, saúde! Não. Não dava para escutar nada. A construção daquela casa era sólida. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui. Fui e fiz a coisa mais sábia naquele momento. Vou compartilhar a culpa. Bati na porta do quarto do meu irmão. Falei, cara, vem cá. Meu irmão, todo sonado. O que você quer? O que você quer? Cara, acorda. Primeira coisa, vai lavar o rosto e vem aqui. Ele foi lavar o rosto, colocou o óculos dele. Ele parou do meu lado. Meu irmão, ele é dois anos mais jovem do que eu. Então, ele deve ter 41 anos. Eu vou fazer 43. Hoje, né? Ele para do meu lado. Bem em cima da sala. Onde tem aquela... Minha casa tem as duas salas embaixo, no andar de baixo. Eu olho para ele e falo, Fica quieto e escuta. Meu irmão começou a escutar o choro da mulher. Meu irmão automaticamente começou a chorar. De aflição, de medo, angústia, sabe? Foi um choro na hora. Eu vi as lágrimas caindo no rosto do meu irmão de angustiante que era aquilo. Ele olhou para a minha cara e falou, Cara, eu estou escutando o choro de uma mulher. Eu falei, está vendo? Eu não sou louco. Você também está escutando. E meu irmão não é médio, não é sensitivo, não é nada. Mas aquilo estava tão real, tão real, que eu acho que qualquer um conseguiria escutar. Meu irmão fez a coisa mais sábia naquele momento. Meu irmão correu mais rápido que eu para dentro do quarto. Eu fiquei parado olhando. Eu falava, cara, não é possível. Tem alguma coisa que essa mulher fez? E eu fui para o quarto. Eu liguei para a menina perguntando, Vem cá, o que a sua mãe fez na minha casa? Ela falou, minha mãe benzeu a sua casa. Mas que benzeu? O que ela fez? Ela, eu não sei. Eu sei que ela jogou algumas ervas dentro da sua casa, burrifou lá e meio que usou como incenso e fez com que, por meio de orações, algumas coisas saíssem da sua casa. Eu falei, não saiu. Ela provocou o negócio. A casa está virada comigo, porque não é possível. Eu vi uma criança dando tchau e uma moça chorando. Eu falei, o que vai faltar? O Papai Noel descendo da lareira com uma metralhadora atrás de mim? É possível. Aí eu pedi para a menina ir em casa. A menina, dias depois, foi em casa, sem a mãe. Eu falei, olha, você que é médium, você que tem essa sensibilidade, olha a minha casa, vê o que está acontecendo. E aí, ela não conseguia descer na sala, ficou uma restrição na sala e ela começou a procurar, procurar e falou, cara, eu vou ser muito honesto. Algumas pessoas morreram aqui e os espíritos estão aqui, vivos, atormentando vocês. Eu falei, não é possível. Você deve estar de brincadeira. Eu preciso falar com a sua mãe para ver o que é isso. Ela falou, não, eu tenho certeza. Eu estou vendo eles. Tem uma mulher e o filho dela e o marido dela morreu construindo a sua casa. Tanto que ele está enterrado na sala da sua televisão. Como assim? Você deve estar de brincadeira. Ninguém sabe disso. E a menina, completamente isenta, ela já tinha comprovado a sua espiritualidade, eu não tinha um porquê duvidar dela, mas ela foi bem clara que os três faleceram construindo a casa. Houve uma chacina, alguma coisa assim e um deles foi enterrado lá e que o cara estava lá. Mas até então eu não tinha visto o cara. Eu só tinha visto a criança e escutado os choros da mulher. Ela falou, então, quando a minha mãe benzeu a casa, ela separou a criança da mulher. A criança não ia poder mais entrar na casa devido às orações que ela tinha feito. E a mãe, a mulher, estava chorando porque a criança estava fora da casa. Eu falei, não, onde está a tecla de saída desse mundo? Porque, para mim, aquilo era uma loucura. Mas, com o passar dos anos, a coisa foi tendo mais sentido. agora eu tinha que conviver com os choros de uma mulher que não conseguia mais ter contato com o filho e uma possível criança que estava fora de casa e que provavelmente iria tentar entrar diversas e diversas vezes para voltar à sua mãe. Só sei de uma coisa que a resposta para tudo aquilo ainda estava na sala. A resposta para o que estava acontecendo na minha casa estava acontecendo de madrugada dentro daquela sala onde ninguém conseguia permanecer, onde ninguém conseguia descer e ficar perto. Mas a gente precisava descer e enfrentar o que estava lá dentro, enfrentar aquela casa. E isso aconteceu de verdade. Bom, meus amigos, se preparem porque as histórias só vão piorando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu espero que vocês tenham entendido o recado porque o que aconteceu foi verdade. E eu juro para vocês, eu ainda penso em bater na porta do dono daquela casa porque a casa não mais pertence à minha família para poder gravar a vocês o que ainda existe lá dentro. Eu espero que eu consiga mais para frente fazer isso. Mas, bom, se você gostou dessa história, se você gostou da história do tio Spook, que é verdade, isso aqui não é mentira, deixe seu like, deixe seu curtir, compartilhe isso para as pessoas que gostam de lendas, histórias e tudo mais, porque isso daqui é real, isso aqui não é uma historinha criada, isso aconteceu comigo de verdade. Tá bom? De novo, se vocês precisam de ajuda, auxílio, de tratamentos para suas enfermidades, seja enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais ou de outras naturezas, nós temos pacientes com problemas de câncer que tem se recuperado muito rápido, pacientes diversos com N enfermidades, mande seu e-mail para limpezadecasas arroba gmail.com o link está na descrição do vídeo e você vai receber todas as instruções de como realizar os procedimentos, tá bom? Não se esqueçam de dar uma olhadinha na nossa loja virtual do casassombradas.com.br tem muita coisa legal para vocês lá, tem anjinhos, tem as canecas, tem a minha canequinha aqui que eu adoro, tá? Deem uma olhada lá e se preparem porque tem muita, muita história a ser contada nessa playlist, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e como eu sempre digo, bons sustos a todos nós!